Gente, além dos casos no Maranhão, a variante indiana do coronavírus foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. Ele é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui de São Paulo. A variante indiana, que é a mais contagiosa e que diminui a eficácia das vacinas, já foi oficialmente detectada em 49 países e 4 territórios, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado na manhã de hoje. Epidemiologistas acreditam que a possibilidade de presença da variante indiana causar uma terceira onda da pandemia e que ela pode ser pior que a segunda. No estado de São Paulo, o governo prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo sem nenhuma alteração até o dia 14 de junho. Constantino, o que você pensa sobre essa nova variante que está surgindo e como é que o Brasil deve se comportar em relação a isso? Paulo, eu de novo vou manter a postura coerente que eu venho mantendo desde o início da pandemia. É importante ser humilde e não arrotar certezas em nome da ciência. Parece uma variante mais agressiva, como a nossa, P1, do vírus chinês. E a América do Sul parece ter virado o epicentro. Aí tem algumas questões que surgem e nós temos muito mais perguntas do que respostas. Primeiro, o Chile, que vacinou 40% da população já com a segunda dose e mais da metade com a primeira, está tendo um spike também. Está tendo um aumento grande de casos e de internação em várias faixas etárias. O grosso da vacina lá é a chinesa. Isso pode ter alguma relação. O Uruguai também vacinou muito mais do que o Brasil e assumiu a liderança na região. A Argentina, com um lockdown severo, mais rigoroso desde o início da pandemia, assumiu também a liderança junto com o Uruguai e deixando o Brasil para trás, em termos de morte por habitante. Então, são perguntas que ficam. Aí eu estava pensando aqui, vendo o gráfico, inclusive, dos Estados Unidos. Bom, gente da Índia viaja para o mundo inteiro. A Índia tem mais de cerca de um bilhão de habitantes. Nos Estados Unidos tem muito indiano, inclusive. É óbvio que essa variante está em um monte de lugar. Nos Estados Unidos, o Texas, a Flórida aqui, ontem mesmo estava circulando, felizmente, pelo supermercado sem máscara. E mais da metade das pessoas sem máscara. Está tudo liberado há uns dois meses. O grande plano do Joe Biden, quando assumiu, era falar para usar máscara. Esse era o grande plano dele. A vacinação teve um empenho muito grande do Trump, lá atrás. E a imprensa duvidou que ele fosse entregar. E ele entregou com recursos federais ajudando laboratórios privados, como a Pfizer. Só que quando o Texas começou a abrir, a Flórida aqui, era 15% de pessoas vacinadas. E mesmo assim, continuou caindo, caindo, caindo. O gráfico praticamente zerou. Assim como vários países na Europa. A Suécia, que não chegou a fechar nada. E tem a curva parecida com a da Inglaterra, que a turma acredita nas restrições. Mas a Suécia ignoram. Então, de novo, tem muitas coisas, ainda que nós temos que entender melhor, a começar pela origem, que finalmente pararam de reagir com um risinho de deboche, quando se fala em laboratório chinês, em Wuhan, finalmente. Então, nós temos que começar a tentar entender melhor isso. Porque a variante, obviamente, pode ser um problema, mas já vai vir a turma dos isolacionistas e falar que tem que fechar tudo, porque eles descobriram a pedra filosofal, para quem só tem um martelo, tudo parece prego. E eu acho aí que tem outros interesses em jogo também. Como eu disse, é muito interessante para os pandemínios, que no Brasil, por ainda termos um governo de direita e termos uma eleição no que vem, ao contrário dos Estados Unidos, que já conseguiram se livrar do Trump. Eu tenho para mim que vai ter muita gente querendo aí flertar com o pior, porque para eles, quanto pior, melhor. Amanda Klein, aqui em São Paulo, o governador João Doria desistiu de deixar os estabelecimentos abertos até as 22. É, desistiu acertadamente, porque a gente está assistindo aí a aumento no número de casos e internações. E talvez o ambiente, o cenário nos Estados Unidos seja tão melhor e tão promissor, porque eles têm uma vacinação muito rápida, com mais de 50% dos adultos completamente vacinados. Vacinados com as duas doses, e aqui no Brasil a gente tem 10%, mais ou menos, vacinados com as duas doses, pouco mais de 20% com a primeira, e vacinas que não são tão eficazes quanto a Pfizer, que o governo federal deixou passar a proposta em vários momentos do ano passado. Mas enfim, voltando ao contexto de São Paulo e do Brasil, não é só São Paulo que tem que se preocupar, hoje a gente tem sete estados no Nordeste, no Centro-Oeste e também no Sul do país, Paraná e Santa Catarina, por exemplo, com mais de 90%, com 90% ou mais de 90% das UTIs ocupadas. Então, em vários estados a gente começa a ver esse aumento, esse recrudescimento do número de casos e mortes. E aí você tem a história das barreiras sanitárias também com a SEP indiana. Veja esse caso que você mencionou desse homem de 32 anos que chegou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com teste PCR feito na Índia, ele veio, fez uma parada na Índia, veio para São Paulo com teste PCR negativo, fez um novo PCR, não se sabe porquê aqui no aeroporto de São Paulo. Antes do resultado do teste sair, ele seguiu viagem para o Rio de Janeiro, ficou hospedado uma noite num hotel na cidade do Rio de Janeiro, depois seguiu para Campos de Coitacassas, onde ele mora, depois, aí sim, finalmente saiu o resultado do teste, era positivo, sequenciamento genético para a SEP indiana, voltou para a cidade do Rio de Janeiro, onde cumpre isolamento no hotel. Então, imaginem toda essa trajetória que eu descrevi, quantas pessoas ele não encontrou, com quantas pessoas ele não teve contato. Então, as barreiras sanitárias que foram tão rígidas e rigorosas, por exemplo, na União Europeia, para viajantes, para turistas de outros países, nunca foram seguidas a sério aqui no Brasil, não há uma norma, uma regulação única, quem precisa tomar isso nos aeroportos, por exemplo, é a Anvisa, é o governo federal, é sob o escopo deles, então isso tem que ser imediatamente assumido, instituído. E aí a gente tem também, eu conversei com alguns infectologistas, epidemiologistas, aqui o Pedro Halal, por exemplo, ele já acha que a terceira onda é inevitável, porque nós abrimos o país ainda com um patamar muito alto de mortes, duas mil mortes mais ou menos diárias, né? E isso independe, na visão dele, da cepa indiana. A doutora Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e neurocientista da rede de análise COVID, faz uma análise parecida, ela diz que a cepa indiana é provavelmente mais transmissível, sem, no entanto, indicativo de maior mortalidade, maior letalidade, mas quanto mais gente se contamina, obviamente isso aumenta o número de mortes e a terceira onda pode ser pior do que a segunda. E aí aqui em São Paulo, em particular, eu conversei com algumas pessoas, João Gabardo, que é coordenador lá do centro de contingência, ele tem uma projeção um pouco mais otimista, ele falou que, olha, nossas projeções são de aumento de casos e internações por mais três semanas e depois uma tendência de queda, não temos por hora uma indicação de terceira onda. E aí eu perguntei, mas o que motivo, o que leva o senhor a acreditar que haverá essa queda depois de três semanas? Ele diz que todos os idosos estarão vacinados e agora parte dos portadores de doenças crônicas também. E ele diz que ainda não há provas, comprovação de que a cepa indiana tem maior transmissibilidade ou maior letalidade, mas outras pessoas dos bastidores ali do centro de contingência não têm essa mesma visão, não. Eles me disseram, sem querer, obviamente, se identificar, que esses números voltaram a crescer rapidamente e que pode ser que São Paulo chegue ao pico da segunda onda, que a gente atingiu agora em abril, no próximo dia 14 de junho já, né? Então, isso é muito preocupante. A gente tem um cenário muito preocupante aqui em São Paulo, mas eles estão apostando em que as prefeituras, que sabem melhor a realidade das suas regiões, façam lockdowns mais severos ou medidas restritivas mais severas do que o governo estadual. Muito bem. São Paulo anunciou a vacinação das pessoas de 45 a 54 anos para o mês de agosto, meu caro Serrão. É, isso é bom. Está chegando a vacinação para as pessoas não tão idosas assim. Agora, a prioridade tem que ser o pessoal com comorbidade. Comorbidade, quem tem comorbidade realmente corre risco demais com essa Covid. Ela não perdoa tanto a versão original e suas variantes que surgem por aí. Agora, o maior problema é o efeito psicossocial dessa pandemia. Isso, sim, é que gera o pandemônio. As pessoas continuam apavoradas, mergulhadas numa incerteza terrível. Quem tem que trabalhar e produzir comerciantes continuam com aquela incerteza se, ó, pode haver uma nova, um novo período de fechamento, de lockdown, inútil, como foi o anterior, que não há uma prova, não há ainda uma comprovação científica que o fechamento total do comércio tenha resolvido alguma coisa, a não ser desorganizar a atividade econômica. Então, a gente fica nessa certeza, nessa incerteza assustadora. A certeza do caos e a incerteza sobre como operar nessa realidade absolutamente confusa. Tem muita gente, eu tenho um amigo meu, um famoso apresentador de televisão, ele tomou as duas doses da vacina e fez, depois de 35 dias, o exame para verificar se ele estava com a imunidade atingida. E o exame não deu certeza a ele de estar com a imunidade atingida. Então, ninguém tem certeza de nada. A gente está vivendo o momento assustador do aumento do pavor das pessoas. Isso é péssimo para a sociedade. Muita gente consegue ficar doente e morrer por depressão e medo. Então, esse é um aspecto muito assustador e negativo desse pandemônio de Covid. Como vamos reverter isso? Com informação séria. Só que a nossa mídia, a mídia tradicional, está muito mais interessada em vender catástrofe, em fazer o papel de mídia funéria, do que realmente pensar como pode ajudar a população a atuar seriamente para prevenir nessa pandemia. Então, é um impasse. Estamos numa dificuldade. Como diria a turma da bocada, como eu sempre falo, o bagulho é doido. Constantino, pedindo a palavra. Bom, sobre a Pfizer, eu quero lembrar aqui que o governo não podia ter comprado o que não existia e tinha todo aquele detalhe que a gente já falou várias vezes, mas conseguiu depois fechar acordos bem relevantes. Agora, a Amanda toca num ponto muito importante, que eu tinha falado antes. Cada vez é mais importante a gente avaliar e averiguar a qualidade das vacinas. Existem vacinas e vacinas. A Amanda bem lembrou, né? A vacina, que foi a grande aposta do governador de São Paulo, parece ser bem pior do que a Pfizer, né? Ela tem, inclusive, ela passou raspando na Anvisa para uso emergencial com aqueles 50%. Eu também tenho conhecido, Serrão, gente muito próxima que tomou essa vacina, fez exame e não deu os anticorpos, né? E, inclusive, com o B6 soube de um médico responsável por UTI, de um grande hospital, de uma capital importante, também pede para não ser divulgado o nome dele, mas que tem muita internação na faixa de 50 anos de idade, né? Então, é uma cepa mais agressiva, sim, e que muita gente ali que já tomou as duas doses e o grosso é a Coronavac, né? Então, nós precisamos avaliar a qualidade das vacinas. Eu quero lembrar que eu trouxe os dados, mas parece que não ficaram, né? Os Estados Unidos, estados americanos, como Texas, começaram a abrir com 16%, 15% de vacinação. Não tinham 50%, tem agora. Tinham 16% e, mesmo assim, continuou caindo, 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 caindo. O Chile, que eu mencionei, ou Uruguai, já tem agora 40%. 40% da população toda e está tendo problema. Então, é muito importante a gente trazer aqui os dados com honestidade, com sinceridade e com perguntas, que é como se faz ciência, né? Para poder entender o que está acontecendo. E eu estou vendo muito pouco jornalista fazendo isso. Amanda. Eu só quero lembrar que o Texas, até estou olhando um gráfico aqui dos casos de Covid, ele teve uma segunda onda bastante severa lá para janeiro e tal. Estou vendo aqui o pico da curva janeiro de 2021, vai indo, vai indo, até fevereiro. Ele só deve abrir, mais ou menos, em março, quando a curva tinha sido estabilizada num patamar bem menor. E aí você tem uma diferença. Quando você fala no recrudescimento da pandemia, em países como Paraguai e Uruguai, eram países que estavam completamente abertos. Uruguai, por exemplo, nunca fez um lockdown severo. Tinha até um lema de restrição, liberdade com consciência, alguma coisa assim, mas eles não fizeram um lockdown, não interromperam as aulas. Acho que, salvo engano, só agora, recentemente, que eles interromperam as aulas e depois já reabriram. Então, assim, são países que foram pegos com a P1, a variante de Manaus, do Amazonas, no momento em que a economia estava completamente aberta. Então, logicamente, você tem uma subida muito rápida da curva. Mesmo assim, o Brasil é de longe quem tem mais mortes por milhão na América Latina. E aí você passa para os Estados Unidos, o exemplo dos Estados Unidos, eles reabriram, o Texas, por exemplo, reabriu com uma curva bem mais baixa, ainda com uma baixa porcentagem da vacinação, mas aí depois essa vacinação acelerou rapidamente e não deu tempo dos casos sumirem. Então, foi isso que aconteceu no Texas. Agora, voltando aqui para o Brasil, a gente está estabilizado, ainda numa curva muito alta. Eu estava até ouvindo agora uma entrevista com o Jean Gorenstein, que é secretário de Saúde de São Paulo, do Estado de São Paulo, e ele estava dizendo que a gente nem saiu da segunda onda, na verdade. E é exatamente isso. A gente teve uma estabilização de internações por volta de 10 mil, você chegou a um número de 13 mil, depois isso caiu um pouquinho para 10 mil, então, assim, caiu muito pouco. Se a gente pensar na primeira onda, no ano passado, no pico da primeira onda, em julho, a gente tinha pouco mais de 6 mil pessoas internadas. Então, olha isso, a gente dobrou esse número, depois voltou um pouquinho para 10 mil, a gente está estabilizado em 10 mil. Hoje, você tem 83% da ocupação de UTIs em São Paulo, e um nível alarmante em outros estados do país. Então, veja, se entra uma cepa indiana, ou mesmo sem a cepa indiana, como diz o doutor Pedro Halal, se tem um aumento de contaminações, a gente já tem um sistema de saúde muito pressionado. Quando você fala sobre a qualidade da vacina, dois pontos aqui. É óbvio que a Pfizer, individualmente, tem uma eficácia maior, mas a Coronavac é muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque, de qualquer maneira, ela protege contra o agravamento da doença. Ela não é tão eficaz como mostraram estudos recentes, ainda em pré-print, mas estudos bem feitos, acima de 70 anos, ela cai para uma eficácia de 40%. Então, já tem gente recomendando que o Ministério de Saúde dê uma terceira dose para essa faixa etária, acima de 70, acima de 80 anos. Poderia até ser de outra vacina, como a da Pfizer. Já há estudos que mostram que não tem problema você misturar essas vacinas diferentes. Então, por isso, eles recomendam dar uma terceira dose, mas, no ponto de vista de saúde pública, é muito importante, sim, porque a doença agrava menos, as pessoas vão menos ao hospital e, obviamente, morrem menos por conta disso. Então, a Coronavac foi essencial para o nosso programa de vacinação. Oito em cada dez brasileiros tomaram a Coronavac. Se não fosse por ela, a gente não teria praticamente vacinação nenhuma no Brasil até agora. Então, eu acho que é para a gente situar, contextualizar. Ah, e sobre o exame de IgG, que muita gente tem feito, toma vacina e vai fazer o exame de IgG para ver se desenvolveu anticorpos. Até fiz essa pergunta, foi até uma pergunta, uma curiosidade pessoal, que eu perguntei para a doutora Denise Garrett, que é de Washington, D.C., é vice-presidente do Instituto Saban. E eu perguntei se era bom fazer o teste, perguntando para minha mãe, na verdade, né? Se a minha mãe deveria fazer o teste, ela falou que não adianta, que não tem correlação de proteção para essa vacina, para a Coronavac. Então, eu acho que é sempre bom a gente esclarecer com o médico, para a gente não ficar assustado à toa também. Serral, é, estamos jogando na loteria com o número errado, com aquela certeza que dificilmente vamos ganhar. Não há nenhuma certeza sobre essa Covid. A Argentina, por exemplo, fez um lockdown forte, radical por lá, e os resultados não foram bons. O Uruguai, Uruguai, que negócio estranho. Como é que o Uruguai, tão longe de Manaus, pega a cepa amazonense, a cepa amazônida? Que coisa, deve haver alguma atividade econômica estranha lá no Uruguai, relacionada à nossa Amazônia, que leva o vírus de lá de cima, cá para baixo. Mas isso aí é assunto para outras questões, para o pessoal pensar na cama. E hoje a Finlândia fez o registro de uma patente de um tratamento baseado em invermectina e na hidroxicloroquina. Olha só. E na Finlândia, eu acho que o Bolsonaro não é o presidente de lá e nem tem participação, nem nenhuma influência por lá. Então, está havendo uma discussão geral sobre tudo. Tudo que se fala hoje é incerto. Não há certeza absoluta sobre coisa alguma. Nós, da imprensa, temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que estamos veiculando. Não dá para ficar fazendo papel de mídia funéria e nem dá para a gente tentar defender posições que são insustentáveis, tanto do ponto de vista da ciência ou do ponto de vista da lógica mais elementar. É melhor fazer silêncio, ter paciência e sabedoria, cautela para tratar das coisas.